Adriano Batidão, o rei da noite Eita porra Toda safadinha, toda empinadinha A danada pede mais A danada pede mais Senta com jeitinho Pede com carinho Pra sentar em cima do pai Pra clicar em cima do pai Toda safadinha, toda empinadinha A danada pede mais A danada pede mais Senta com jeitinho Pede com carinho Pra sentar em cima do pai Pra clicar em cima do pai E a novinha não se aguenta Senta, senta E vai dizendo vai pai Vai pai, vai pai, vai pai E a novinha sente quica E vai dizendo vai pai Vai pai, vai pai, vai pai E a novinha não se aguenta Senta, senta E a novinha não se aguenta E vai dizendo vai pai E a novinha sempre quica E vai dizendo vai pai Vai pai, vai pai, vai pai Adriano Batidão O rei da noite Toda safadinha, toda empinadinha A danada pede mais A danada pede mais Senta com jeitinho Pede com carinho Pra sentar em cima do pai Pra ficar em cima do pai Pra ficar em cima do pai E vai dizendo vai pai Vai pai, vai pai, vai pai E a novinha sempre quica Pica, pica E vai dizendo vai pai Vai pai, vai pai Vai pai, vai pai E a novinha não se aguenta Senta, senta E vai dizendo vai pai Vai pai, vai pai E a novinha sempre quica Ica, Ica, Ica E vai dizendo bye 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 bye, bye bye, bye 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 bye